Olá, faz bastante tempo que eu quero gravar um vídeo sobre os livros que eu leio. Eu aproveitei o final do ano para gravar um livro mostrando um pouquinho todos os livros que eu li durante esse ano. Eu consegui ler 14 livros, média francesa, uau! E não tenho uma ordem muito certa, mas eu vou mostrar mais ou menos. Me lembro de alguns, de outros, não. O primeiro livro que eu li foi A Menina que Roubava Livros, Marcos Uzaki, que encontrei na casa da minha irmã, por acaso ainda está aqui, viu? E eu acabei gostando muito dele, foi um livro que me escolheu, como sempre dizem por aí. Gostei bastante desse livro, depois vi o filme, que é bastante fiel e achei bastante interessante. Depois, não tenho uma ordem muito certa. Pelo que eu me lembro, eu li Compulou Contra a América, Philip Roth. E eu gosto bastante desse autor. Não foi o livro dele que eu mais gostei, mas é sempre um autor interessante. Depois, eu acho que foi Walden, do Thurow. E esse livro fazia muito tempo que eu queria ler, porque o assunto dele é bem interessante, sempre tive vontade de ler e foi bem legal. Não é uma edição boa, é edição de bolso, mas foi bastante interessante também. Depois, na verdade, eu já havia começado e eu só terminei as 44 cartas do Mundo Líquido Moderno. Não é ficção, é do Zygmunt Bama. E dentro da área de Sociologia, bem interessante também, a reflexão sobre a Modernidade. Depois, eu acho que foi Um Velho que lia Romances de Amor. Esse livro eu ganhei do meu amigo Raoni. Valeu, Raoni, muito obrigada. Do Luiz Sepúlveda. Um livrinho fininho, bem facinho de ler. Foi bem interessante também. Depois, de Marta Medeiros, ganhei vários livros dele, da minha sobrinha pra ler. Ela gosta bastante e é uma leitura bem fácil. São crônicas e bem legalzinhas, assim, como é entretenimento. Achei bem interessante. Depois, mais um do Philip Rocks, sem capa, complexo de portinói. Olha o estado disso. Bem, também, como não é o melhor deles, eu li no ano passado, mas também sempre um autor bem interessante. Fiz a releitura do Todo Bagaçado, A Sustentável Leveza do Ciro. Já havia lido esse livro há muito tempo e eu quis fazer uma releitura, porque ele é muito bom. É um autor que eu gosto muito e esse livro, particularmente, é bem interessante. No meio do ano, fiz uma viagem pro Rio de Janeiro e eu quis reler Um Táxi para a Viena da Áustria, do Antônio Torres. Por conta de uma única frase. Ele diz aqui, o Rio está tão lindo que chega a dar raiva. E eu quis reler por esse cenário do Rio de Janeiro. E interessante que eu tava no ônibus chegando no Rio de Janeiro, terminando de ler esse livro. Foi bem, uma experiência bem interessante. De volta na rodoviária do Rio de Janeiro, eu encontrei o Pintacilco, Dona Tarte, um livro que ganhou o prêmio. E a partir daí eu comecei a pesquisar vários livros que ganharam prêmios. Esse aqui é vencedor do prêmio Pulitzer, não lembro o ano, 2014, se eu não me engano. É um catatau, levei um tempão pra ler. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano, um livro bem interessante. Na esteira dos livros vencedores, eu acho que foi o melhor livro que eu li esse ano. Toda Luz que Não Podemos Ver, Anthony Doyer. Esse livro foi bastante comovente. Fiquei com muita vontade de conhecer esse lugar aqui na capa, que é... O que era... Saint-Malo, na França. Achei muito interessante. Um livro bem legal. Sem dúvida o melhor livro que eu li esse ano. Depois, Kazoo e Shiguru, gigante enterrado. Não sei como, por cargas d'água eu cheguei a esse livro. Mas, achei ele muito lindo. Ele é lindo por a capa, por todo o formato dele. E a história também bastante interessante. Não é uma obra prima, mas é um livro bem legal. Depois, também pesquisando, encontrei esse autor, que é de Trinidad e Tobago. V.S. Naipa, ou não sei nem qual é o nome dele. O Enigma da Chegada. Foi bem interessante. Um poder de descrição muito grande. Da mesma forma que o Turo em Valden. Achei bem bastante interessante esse livro. E não é uma história. Na verdade, ele conta a própria vida dele. É bem autobiográfico, assim. O Enigma da Chegada. Muito bom. Gostei bastante. Por fim, por último. As Aventuras de Pi. Não tinha lido. Já li, visto o filme há bastante tempo atrás. E vi esse livro na biblioteca. E fiquei morrendo de vontade de ler. Ainda não terminei. Falta bem pouquinho. Umas 70 páginas, eu acho. Queria terminar esse ano ainda. Mas, pra isso, teria que dar conta dele hoje. Não sei se eu vou conseguir. Enfim. Então, esses foram os 14 livros de 2016. Já tenho vários livros na lista pra 2017. O book haul já tá pronto. E assim que, conforme forem saindo os livros, vou fazendo vídeos pra mostrar pra vocês. Valeu!